indígenas, essas frentes nós temos que encarar como frentes de luta contra um grupo político que hoje está no poder e que se baseia o seu poder hoje através dessas violências cotidianas que nós temos na sociedade. Se nós queremos derrubar Bolsonaro e vamos derrubar Bolsonaro, nós precisamos combater essas violências cotidianas nesse país que nós vivemos. Nós temos que construir, repensar o nosso jeito de ser povo brasileiro, não mais marcado por essas violências diárias, cotidianas. Assim a gente vai construir uma democracia verdadeiramente do povo, liberta e que a gente possa construir uma sociedade mais nova, por que não dizer socialista, né? Porque Jesus era socialista também. Então, avante-se e vamos construir esse país novo. Gente, eu vou abrir, nós vamos abrir para as pessoas se pronunciarem, falarem e tal, mas eu vou no meio das tantas gafas que já cometidas, não vou cometer mais um, porque eu disse que não ia falar e vou. Porque eu me senti contemplado e fui um grande parte contemplado pelas palavras, pelas vozes aqui, mas tem uma pontinha que falta a contemplação e eu gostaria de acentuar. É que a história brasileira, ela se passa, essa história política, é uma história política conduzida por uma elite escravista, exploradora, concentradora, concentradora de riqueza e de renda, que exclui e ou marginaliza, na medida do seu poder, as massas populares, os escravos, os trabalhadores, os pobres e os que estão lá em ruas, falem, mais ainda. Quando há um, em toda a história do Brasil, ficaria longo, eu vou cumprir, sigo em ruas, quando existe um momento de efervescência de algum lampejo de liberdade, de conquista, aí eles se juntam e fazem um acordo de cúpula e dão um jeito. A saída trussiana ou pelo alto. Costura-se. Quando esse golpe que infelicitou a nação e assassinou brasileiros e censeou liberdades públicas e privadas, torturou e matou, exilou, chegou num processo de esgotamento, de exaurimento, num acúmulo de forças da sociedade, não foi diferente. Essa anistia que nós estamos comemorando, não foi anistia ampla, geral e restrita, foi anistia deles, militares. Eles se anistiaram num acordo de cúpula de representantes da burguesia para a burguesia. Quero acentuar a natureza de classe, a natureza burguesa, exploradora e dominadora do nosso Estado. Do nosso Estado, com todas as suas instituições. E quero também, por isso é que eu não me sinto contemplado com todas as falas, dizer que o Estado não é este campo neutro, onde se dão as contradições. É um campo que expressa a natureza de uma classe que dirige, que controla a economia, a produção, a distribuição e também controla a política no seu fundamental e que impõe a sua dominação. Na nossa história, essa classe dirigente exclui o povo. E nós, do campo da esquerda, tivemos ilusões de classe e é preciso que se reconheça para não se repetir erros. Tivemos ilusões de classe. Quando, por um lado, nos ausentamos e nos afastamos dos movimentos sociais, das organizações privadas. Não juntamos esse povo na rua para tirarmos na rua efetivamente e dar-lhe casa, abrigo e consciência. Não fomos capazes disso. E quando também, numa ilusão de classe ainda maior, deixamos representantes da oligarquia financeira controlar o Banco Central, a economia brasileira e decouplicar a dívida externa brasileira. E aí Obrigado.